O mundo girando cidades O dia surge lentamente A vida segue na frente Vem dando feito um vendaval E vai abrindo caminhos Semeando destinos Onde a história se contar Quem canta gosta de escutar Quem planta um dia vai provar O nosso fruto futurista Na semente sempre vai estar O tempo vai modificar sim E vai abrir os caminhos Onde a história se contar Ao som da viola O novo marinheiro viaja Ao som da viola O novo marinheiro viaja Ao som da viola O novo marinheiro viaja Longe daqui Longe daqui Longe daqui Nessa direção Segue sem fim Os dias Oriente se for Alguém vai ouvir Perto dali A China A China Eu li A China Eu li A China A China A China A China A China I A China Ao som da viola o novo marinheiro viaja 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 Amém